Um dos maiores problemas de hoje na internet é a questão da privacidade. Sem a gente saber, muitas vezes a gente está tendo os nossos dados pessoais coletados, tanto por empresas como até mesmo por governos no mundo todo. O direito à privacidade é previsto na Constituição da maioria dos países. Só que a gente está entrando num momento de transparência radical. Muitas vezes a gente voluntariamente coloca fotos e informações pessoais na rede e muitas vezes a gente nem se preocupa com isso. Hoje em dia a gente vive num momento em que as redes sociais estão dominando o mundo. E é interessante porque sites como o Facebook acabam coletando um monte de dados sobre as pessoas, tanto dados que nós mesmos revelamos, quanto outros dados que são coletados nas visitas pela rede. Muita gente nem se preocupa com isso, mas um grupo de jovens de Nova York resolveu criar uma nova rede social justamente com a ideia de servir um pouco de contraponto ao Facebook, dando ao usuário controle absoluto dos dados que ele posta na rede e sobretudo garantindo os direitos de privacidade ao utilizar esse projeto chamado Diaspora. O que é a diferença entre, por exemplo, a estrutura e arquitetura de Facebook e a arquitetura de Diaspora? Diaspora é software open-source, então a ideia é que você pode hostar sua identidade anywhere que você confia. Se você não gostar de nós, você pode mudar tudo o seu dinheiro para onde você pode colocar tudo o seu dado. Você pode ainda contribuir em todas as conversas que estão acontecendo em todo lugar. Isso dá mais poder para as pessoas. As pessoas não têm muito escolhas. Para as pessoas que fazem produtos sociais, eles têm que integrar com Facebook. É isso que significa que o internet está agora limitado por as capacidades de um site web, que é muito anti a ideia do internet, que é uma grande rede centralizada em Excel. Você está muito jovem, você está fazendo uma grande entreprenerial coisa, como lançamento de um site web e tudo mais. Vocês conseguirem financiar? Foi fácil, difícil, como funcionar? Nós começamos, Rafi era 19 anos e eu era 23 anos, e ele é o jovem e eu era o jovem. Obviamente, nós temos a financiamento de Kickstarter. Nós realmente queremos garantir que nós encontramos alguém que compartilhou nossa visão. Porque, muito bem como é uma coisa entreprenerial, Eu acho que é também uma visão para uma melhor internet. Então, nós precisamos garantir que nós mantemos essas duas coisas paralelas, e garantir que nossos objetivos estão a fazer o bem para todos. A privacidade não é um problema só legal, ela é também um problema tecnológico. Nesse sentido, cientistas da computação como Harlan Yu, da Universidade de Princeton, tem trabalhado cada vez mais em como informar as pessoas sobre o que está acontecendo com os dados que são coletados dela, e também em criar sistemas tecnológicos que permitam às pessoas dizerem que elas não querem ter os seus dados monitorados, seja por empresas ou seja por governos. Muita vezes, quando eles usam a busca de tela, eles fazem muita coisa de atividade pessoal. Muita vezes, vendo em muitas das nossas 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 plataformas, podem realmente dar uma coisa boa a definição de quem é a pessoa. Por exemplo, você está na tela do Google sobre o bom, e, eventualmente, sua empresa verifica que você está buscando o bom, e se você tem uma história qualquer outra coisa. Ou seja, você está interessado por um amigo ou alguém, eles podem aumentar sua insurção porque você acha que você está em um risco de risco. E também, emploiadores ou emploiadores podem poder eventualmente conseguir essa informação porque essa informação pode ser vendido eventualmente a data mining empresas. DoNotTrack vai dar a consumidores um controle de uso em um web de web. Isso permitirá que eles deixassem esse tipo de traga de escala. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Usually your cell phone provider will know who you are. A lot of the apps on your phone will also communicate to them where you are over time. Maybe you could allow the government to potentially get access to that information too because it's collected. People's definition of privacy is very, very different depending on who you talk to. Some people are, I'm a Chinese dissident and I can't let the Chinese government find out about me. But it's very different to being like, I'm a 17 year old and I don't really want to see my mom just seeing my pictures of me drinking on the weekends. You should say we will have an internet where people own their own data and have the right to do with their data what they want, including selling it, keeping it, whatever. It's the only structure that makes it about the people instead of the technology. And then people can decide for themselves what they want and gradually the thing can evolve. That's the way to create a system that can point a balance. Manda Coelho Manda Coelho Manda Coelho Manda Coelho Tchau, tchau.